Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de IPES 2021 Mobile, rapaziada E cara, vamos que vamos aí, daquele jeito insano, Packing Open Vamos tentar tirar mais lenda lá na Box Draw, né mano? E cara, já penso pra você deixar o likezão aí, beleza? Se acaso você for novo por aqui também, se inscreve aí no canal se acaso você curtir o conteúdo, tá? E você que já assiste os vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreve aí também, beleza rapaziada? Vamos que vamos então com tudo, rumo a 80 mil inscritos, tá? Bom, tá passando aí na tela provavelmente a quantidade de inscritos que tá atualmente E a quantidade que tá faltando, beleza? Que eu esqueci de olhar pra falar aqui pra vocês Vai tá passando aí na tela, deve já ter passou Então é isso daí rapaziada, vamos que vamos aqui, ó Vou descer e subir a ficha aqui três vezes, tá? Ó, beleza E manos, é... Bom, enfim, né? Vamos que vamos com 80 mil inscritos aí, né rapaziada? E o E-Football tá chegando, hein família? O E-Football tá chegando Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano Eu tô com os vídeos aí da série Pra mim postar, tá ligado? Pra mim acabar de finalizar as edição Aí o que acontece? Provavelmente eu quero fazer o seguinte Esses vídeos, rapaziada, que eu tenho que editar ainda Eu quero pegar e postar após o dia 29, tá ligado? Porque tem bastante... Tem bastante videozinho que vai sair da hora lá E eu quero postar pra vocês aí da série, né? A gente finalizando a série Por mais que o jogo entre em manutenção Por quê? Eu já tô com as partidas gravadas Com os episódios gravados, entendeu? Então eu acho que vai ficar bem bacana Eu postar mesmo quando o PS tiver manutenção E vai ser da hora Porque a gente vai ter conteúdo aí Com o PS parado, né rapaziada? Tipo assim, o jogo vai parar É bom que a gente não precisa parar aqui também no canal O que vocês acham, mano? Então deixa aí nos comentários Daquele jeitão insano, hein rapaziada? Só vamos então, mano Só vamos Eita, nós Vai, três vezes Só que agora eu vou esperar um pouquinho, mano Cinco segundos Mais ou menos Vamos ver, vamos ver, vamos ver Essa box aqui também, rapaziada Nós, ó Nós fez o limpa nela, né mano? Mas a gente ali acabou tirando o Carvajal ainda, hein cara? Acabamos tirando o Carvajal Nós não estamos passando em branco, né mano? Nós não estamos passando em branco Tá, vamos lá então, mano Vamos com esse daqui, ó Cancelar três vezes, ó Tá vendo? Cancela três vezes Espera uns cinco segundinhos aqui, ó Conta na sua cabeça mais ou menos Beleza Vamos ver o que vai dar, hein Vamos ver, família Foi pra Itália Será que vai dar algum bolinho preto? Bola ouro Bola ouro, vamos ver Camisa nove aí da Juve O Morata Tá aí o Morata O Rebic também E o Thiago Maia ali do Flamengo Bom, vou insistir aqui Porque esse bug tá ligado, né mano? Funcionou quatro vezes seguidas Só tirando o Legend E bola preta aí, né mano? Então tá bem da hora Tá, vamos lá Vamos ver, mano Vamos ver Se não der certo A gente vai pra outro, né? Vou pra Itália de novo Bola ouro novamente Camisa onze Bola ouro Camisa onze Do Napoli Do Lozano Acho que é o Lozano Tá aí, é o Lozano Beleza Último giro, hein rapaziada Último giro Por enquanto a gente tirou Só o Carvajal aqui, né mano? De bola preta Vou clicar aqui, ó Três vezes no Cruyff Três vezes no Niesta Três vezes no Figo Três vezes no Maldini Três vezes no Gerd Vamos lá Bora lá, bora lá Beleza E agora eu vou olhar A caixa do Cruyff novamente Né? Volta Tem aquela clicada aqui no CR Contrata Um Dois Três Quatro Cinco Vamos ver, mano Vamos ver se pelo menos Um bolinha preta sai, hein rapaziada Ó, foi pra Inglaterra, hein mano Vamos ver, mano Nossa, bola ouro Bolinha ouro Goleirão aí do Do Manchester United Tá aí então O Henderson Goleirão aí do Manchester Bom, rapaziada Até que rendeu, né Rendeu mais ou menos Tiramos aí o Carvajal Que é o lateral top, né mano Jogador zero aí do Real Porque, mano Essa bloca aqui Igual eu falei, velho Em dois pack in open Que a gente foi nela A gente já tirou Dez bola preta Tá ligado? Em dois pack in open Um tirou bola Assim, dez bola preta Contando com os Legends Legends e jogador normal Tá ligado? E depois E no outro pack in open Tiramos mais cinco também Entre Legends E jogador normal Cara, eles voçamos, filho Seria louco Top demais Mas é isso aí Deixa o likezão então, beleza? É Vou tentar me organizar aqui, rapaziada Pra ver se vai dar certo De eu fazer esses episódios Pra tentar finalizar a série, né mano Depende de alguns fatores aqui também Pra mim Pra poder soltar esses episódios Tá? Então Eu vou ver como é que vai funcionar E qualquer coisa Eu aviso vocês lá no meu Instagram Tá? Link na descrição aí Beleza? Deixa um comentário aí Que eu vou estar dando coraçãozinho No comentário de vocês Tamo junto é nóis Rumo a 80 mil inscritos Deixa o likezão Falou Forte abraço Amo todos vocês E Mano Esses vídeos estão aparecendo na tela aí Rapaziada Eu tô aqui te ensinando a formar GP Tá? Do lado esquerdo Eu tô aqui te ensinando a formar GP E do lado direito São quatro dicas Pra vocês começar muito bem No eFootball 22 Mobile Beleza? Então é isso Tamo junto é nóis Falou Forte abraço Somo todos vocês E Põe